O seu WhatsApp vai virar um lixo, e um lixo perigoso ainda por cima. Pô, todo mundo usa o WhatsApp. Eu tava vendo outro dia, são cerca de 1,5 bilhões de pessoas no mundo que usam o WhatsApp. Você tem aqueles grupos que trocam mensagem com os amiguinhos, que sempre ficam mandando memes, essas coisas. Nós aqui, nós estamos, o It, o News, chegou a ocorrer. Tem o pessoal que tem mais de 50 grupos que não presta atenção em mais nenhum grupo. Tem o pessoal que marca consulta, tem o pessoal que faz negócio no WhatsApp. Tem o pessoal que agenda a festa, parece que quando vai ter um churrasco, cria-se um grupo de WhatsApp, o pessoal não sabe nem fazer mais ligação e mandar mensagem em particular, porra. Elas precisam saber, eu saber. Tem aqueles grupos de estudo no WhatsApp que sempre ficam falando sobre tudo e nunca se reúnem pra estudar juntos. Tem aquelas tias, puta merda. Aquelas tias que ficam enviando aqueles bom dia, cheio de florzinha e fadinha e brilhinho. Já acabou, Jéssica? Tem o pessoal que manda nude. E o amigo meu, inclusive o meu advogado, que outro dia me mandou, porra, 5 minutos de áudio, cara. Quem que manda 5 minutos de áudio no WhatsApp? E eu fiquei sabendo certa vez por um conhecido meu, que quem manda áudio longo demais no WhatsApp tem um círculo mais quente no purgatório, hein? Fica a dica. Você usa o WhatsApp pra falar com seus aferrs, porque eu me recuso a dizer crush. Eu uso afer mesmo, entendeu? Paixonite, o que você queira. Mas eu não me recuso a usar a palavra crush. E você também, obviamente, tem que receber todo dia uma pegadinha pra parecer a porcaria do negão da piroca. Ou seja, quase todo mundo usa o WhatsApp no mundo. Pelo menos aqui, porra, no mundo ocidental, todo mundo usa o WhatsApp. Todo mundo se comunica com ele, mas agora o WhatsApp vai virar um lixo. E um lixo perigoso. Eu tô avisando que... Você quer saber por quê? Ontem à noite saiu uma notícia de que John Kahn é o chefão do WhatsApp, o cofundador do WhatsApp. Ele vai deixar a empresa. E de acordo com o relatório que saiu lá no jornal Washington Post, nos Estados Unidos, ele teve alguns conflitos com o Facebook, que é a sua empresa parceira que comprou o WhatsApp por 19 bilhões de dólares. Ele teve conflitos e agora vai deixar a empresa. Ele se opôs ao Facebook quando o Facebook tentou usar dados e números, informações pessoais de usuário de WhatsApp. E ainda o Facebook queria reduzir os padrões de segurança pra poder utilizar melhor os dados. Os fundadores do WhatsApp, que é o tal do... Esse John Kahn e o Brian Hector, sempre prezaram pela proteção e pela independência dos dados dos seus usuários. Isso era uma coisa básica. E eles fixaram isso quando venderam o WhatsApp pro Facebook por 19 bilhões. Eles falaram, olha, a gente só vende com uma condição, que as coisas permaneçam desse jeito. Sacou? Mas a relação de John Kahn, do WhatsApp, começou a piorar com o Facebook, quando ele começou a criticar o Facebook. Inclusive o Brian Hector, que era um outro sócio do Cum, que saiu em novembro do ano passado, começou a criticar o Facebook e entrou naquela campanha Delete Facebook, depois que saiu aquela confusão infernal do Cambridge Analytica, que o Facebook vendeu para fins políticos informações de mais de 87 milhões de pessoas. Aliás, eu precisava saber se eu tava nessa lista. Mas o Brian Hector e o John Kahn, que são os fundadores e então proprietários do WhatsApp à época, eles foram os caras que protegeram os nossos dados. Eles que protegeram os nudes que você recebe, o negão da piroca, os dados empresariais, a conversa com a sua mãe, com a sua namorada, as conversas com o seu grupo, você falando mal da vizinha, tudo isso, quem protegia, quem fazia questão que fosse protegido, era o John Kahn e o Brian Hector. O Brian já saiu e o John agora vai dar no pé. Agora mora o problema. O WhatsApp vai virar um lixo, por duas razões, e um lixo perigoso. Tanto o Brian, quanto o Kahn, que eram os dois sócios proprietários do WhatsApp que passaram pro Facebook, eles sempre disseram que foram contra a comercialização, ou seja, sempre foram contra colocar anúncio no WhatsApp, propaganda, usar dados, etc. Sempre foram contra. Fizeram disso a condição pra poder vender pro Facebook, como eu já falei. Mas de acordo com o relatório do Washington Post, o Facebook queria, à época, usar dados pessoais seus, usar dados pessoais meus que estão no WhatsApp, pra poder vender para fins comerciais. Olha que maravilha as suas conversas, seus dados, tudo aquilo entrando em programas que vão analisando o cruzão dos dados pra poder vender pra você, anunciar pra você melhor, vender seu telefone pra empresa de cartão de crédito, pra telemarketing. Se o Facebook já fez isso com seus usuários, no caso, escabroso do Cambridge Analytica, o que ele não vai fazer com os dados de WhatsApp? Porque tem coisa muito mais privada e muito mais séria. Mas vamos voltar pra propaganda. Imagina você todo santo dia tendo que lidar com 500 grupos, com os Bom Dia da sua tia, com as Namorida, com os Afer, você tendo que lidar com aquelas 300 pessoas te cobrando isso, te cobrando aquilo, você tendo de responder, fazer negócio, recebendo nude, negando a piroca. E agora você vai ter que lidar, provavelmente, com propaganda, porque o John Come vai sair e, provavelmente, o Facebook vai mudar o WhatsApp, vai inserir propaganda e vai, ó, com a sua vida. Aconteceu, inclusive, o caso de que a União Europeia, em 2017, multou o Facebook em 122 milhões de dólares, porque o Facebook ofereceu informações incorretas e enganosas sobre as intenções de compra do WhatsApp. Isso deu uma confusão, deu um rebu imenso e a União Europeia multou o Facebook em 122 milhões. Ou seja, o Facebook tem um histórico de falta de lisura, de transparência com a informação. E informação é só o que rola no WhatsApp. E agora vamos para o segundo ponto que vai tornar o WhatsApp não só muito chato por causa de propaganda, mas perigoso. Perigoso. Isso porque o WhatsApp, por exemplo, hoje é um dos grandes meios seguros para a troca de informações. Fazer ligações porque é tudo encriptado. Você pode ter aquela encriptação de mais segurança quando você coloca o seu celular com QR Code na frente do outro e vocês criam um padrão de encriptação mais forte e aí vocês podem se comunicar com mais segurança. Mas agora, meu filho, agora que o Facebook vai tomar conta do negócio... Sabe o que vai acontecer, né? Vai dar PT! O próprio Zuckerberg, quando esteve lá no Senado naquela audiência falando sobre dados pessoais e questões políticas do Facebook, ele mesmo se negou a dar informações pessoais a ele. Ou seja, ele só nega coisas que ele pede e usa e abusa de seus usuários, de seus clientes que somos nós. Porra, esse Zuckerberg não padrão em pouco, tá? De um bundão, de um pilantra, de um dinheirista, de um socialistinha do caramba lá do Vale do Silício. O povo da camada de cima, essa camada branca, a séptica. Será que as nossas informações estarão tão seguras quanto parecem estar agora no WhatsApp quando saírem do controle do Jamcom e entrarem só na mão do Zuckerberg? Será que eles vão conseguir manter isso? Será que só uma cláusula contratual, sei lá, o que ele fizer vai garantir que os nossos dados fiquem seguros? Porque esse pessoal do Vale do Silício lá é tudo comunistinha, tudo democrata, tudo liberal, tudo esquerdinha festiva. Olha, o próprio Zuckerberg admite isso, cara. Agora, esses bandos de comunistinha controlando o dado de todo o pessoal. Dado de grande conservadora, dado de gente liberal, dado de gente esquerdista. E eles vão fazer isso como eles quiserem. Então, gente, resumo da história. O cara que mantinha o WhatsApp sendo um meio de comunicação sensacional, que eu gosto muito, apesar de ter um excesso de informação lá, ele vai sair, o Facebook vai tomar conta, muito provavelmente vai entochar aquilo de anúncio, não sei como, e os seus dados não estarão mais seguros. Então, nós vamos ter que buscar alternativas em breve. Preparem-se, o WhatsApp vai virar um lixo. E um lixo perigoso se Zuckerberg resolver fazer merda. Te cuida. Gente, se inscreva no meu canal, compartilhe o vídeo, assine lá o sininho, e não se esqueça, entre na livraria do Bernardo.com. Um, uh, no.